O que é você? Tudo bom? Gente, sextou, sextou e no sextou de Marcos ensina sempre umas piadas engraçadas, umas piadas para você contar na escola. Por isso o sextou de Marcos ensina também de chamar para contar na história. Mas hoje eu vou falar sério, hoje eu não vou contar piada. Como você viu o título, hoje no sextou um serviço político, isso, serviço político. Nós vamos falar as doze, é doze não, as cinco curiosidades sobre Pablo Marzal. Hoje eu vou contar para vocês. Cinco curiosidades sobre ele que ninguém sabe. Isso, fiz uma pesquisa minuciosa na internet e descobri cinco coisas do Pablo Marzal que eu vou compartilhar com vocês agora. Número um. Marçal, há 400 milhões de anos atrás ele foi jogar bola, chutou o chão. A terra está rodando até hoje. Número dois. Curiosidades sobre o Pablo Marzal. Pablo Marzal, pouca gente sabe disso. Chutou uma bola na terra. Hoje nós chamamos ela de lua. Três. Curiosidades sobre Pablo Marzal. A terceira curiosidade. Vocês sabem que pelo dia resolveram dilatar o xixi de Pablo Marzal. Isso, nós chamamos hoje de Red Bull. Minasasas. Quarto. 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 Curiosidades sobre o nosso querido Tio Milones. Pouca gente sabe disso. Mas ele perdeu a virgindade antes que o pai dele. Quinta curiosidade sobre Pablo Marzal. Pouca gente sabe disso. Mas ele fez uma aposta com o super-homem. Sabe o super-homem? Isso, o braço de ferro. Quem perdesse queria que, presta atenção, usava uma cueca vermelha para o lado de cima da calça. Não precisa nem falar quem perdeu, né? Olha lá, olha lá. Isso. Vocês viram então as cinco curiosidades sobre Pablo Marzal. Se você sabe mais alguma, coloca aí nos comentários. Se inscreva no canal e muito, muito, muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.